Se ela descobrir que eu tô aqui, eu tô ferrado, mano Mas não vai encontrar ninguém Hoje ela vem me ver E aí, galeras e galeros Mano, no vídeo de hoje eu tô curioso igual vocês Porque é o seguinte Eu vou espionar minha irmã hoje E tanto eu quanto vocês também não sabem o que ela faz Quando ela tá sozinha Ou quando ela vai pra algum lugar Não dá pra saber o que ela fica fazendo Mas hoje, mano, junto com vocês Eu vou descobrir o que ela fica fazendo quando ela tá sozinha Eu chamei ela hoje pra vir aqui no Guilherme Nesse cara lixo aqui, ó Mano, olha o Thiago, ele tá parecendo Cara, mas ela não tá aqui no Guilherme A mesma praça Parça, pessoas que parecem surfistas Não tem o direito de falar aqui no meu canal Eu tô tudo queimado, você me respeita Ele tá muito surfista, parece que ele acabou de sair da praia agora Pegou uma praia, blusa regata E eu já bolei tudo um plano, mano Na hora que ela chegar, eu já vou me esconder E o Guilherme vai falar pra ela que eu saí de casa Mas eu vou tá escondido e esperando ela se acomodar pela casa Normal, porque ela também é de casa igual eu Ela vai se acomodar pela casa Eu vou pegar essa câmera aqui, cara Ó, pequenininha E começar a gravar o que ela fica fazendo Quando não tem ninguém olhando ela Mas antes, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho A gente chegou na marca de 200 mil inscritos Cara, é muita gente É muita gente, mano É muita gente Uhul, obrigado E não se esquece de ativar o sininho, mano Porque se você não ativar o sininho O YouTube não ative a notificação dos vídeos Então ativa o sininho Porque toda semana tem vídeo novo Só não tem o dia, mas tem vídeo novo Então eu já mandei a mensagem pra ela já E aí daqui a pouco ela tá aqui Na hora que ela chegar Eu vou me posicionar aqui Ficar escondido Depois que ela sair Que ela ficar distraída Eu começo a gravar esse vídeo, cara E vocês vão descobrir junto comigo O que ela fica fazendo sozinha Então quando ela chegar Eu já volto Uhul! Mano, ela já chegou já Eu vi ela agora apertando a campainha A mãe do Gui foi lá Abrir o portão pra ela E eu vou me esconder aqui, ó Atrás da porta Porque eu acho que ela vai fazer assim Ela vai entrar E na hora que ela entrar Acho que ela não vai ver eu aqui Vai só perguntar pro Guilherme onde eu tô Ele vai falar que eu fui pra algum lugar Não sei, qualquer lugar Então eu vou ficar escondido aqui Atrás da porta Esperar ela Enquanto ela vem Então daqui a pouco eu volto Mas agora eu vou ver o que ela vai fazer Cara, porque eu imagino que ela foi lá pra sala Ela entrou aqui conversando com a mãe do Gui E ela deve ter ido lá pra sala agora Então eu vou de calminho Sem deixar ela me ver Que eu tô aqui no Guilherme E vou começar a filmar o que ela vai fazer Durante esse tempo todo Cara, que eu não vou estar aqui Inclusive eu chamei ela, falei que a gente ia gravar Então ela deve estar esperando eu chegar E eu não vou chegar nunca, cara Mas na verdade eu vou estar aqui já Eu vou estar gravando ela sem ela me ver E eu falei que vai gravar um vídeo E realmente eu vou estar gravando um vídeo Mas sem ela saber, cara Genial Então, mano, agora de fininho Eu vou lá começar a filmar ela Sem ela saber o que eu tô filmando Então bora lá Que menina gorda Olha, olha o que ela está fazendo Olha, a gente vai gravando ela Olha, ela vai na louça Que milagre Ai, meu Nossa Menina porra Ela está jogando todo na mesa Vamos lá ver o que ela está fazendo ainda Cara, ela é muito boa, cara Fui colocar o refrigerante no copo, acho que cair tudo ali Caiu tudo aqui, tudo molhado Ah, não dá pra ver na cama, tudo molhado aqui Isso aqui é água, parça Não, é refrigerante Mano, ela não acabou de beber tudo, mano Que menina idiota Aí, parece água, cara Ela tá realmente sem gás aqui Não tem nenhuma bolinha de gás Ela usou tudo refrigerante Deixa eu vir pra cá pra poder falar melhor Mano, mas tem um problema Porque ela entrou lá no estúdio E não tem como eu entrar lá sem ela me ver, cara Ah, tive uma ideia, é verdade Tiago, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah lá, não, esse cara me ama Toda vez que você vem pra cima de mim, o que você quer? Cara, tive uma ideia aqui Pra ela poder sair do estúdio E eu entrar lá sem ela me ver E continuar gravando ela sem ela me ver Você Eu Você vai lá no estúdio, chama ela Fala com sua mãe, chama ela lá na sala Aí ela vai ter que sair do estúdio e ir lá pra sala Enquanto ela sair do estúdio e vai lá pra sala Eu vou lá pro estúdio Nossa, buguei tudo Cara, você acha que você tão legal assim? Eu só vou fazer isso aí se você me dá um lanche Como essas pessoas hoje em dia Só fazem as coisas em troca de alguma coisa Cara, por quê? Por quê? Cara, mas deixa, tanto faz Eu te dou até três lanches Três lanches? Três lanches, nossa, meu Deus Três de tudo Eu não vi que a mão fica falida Eu pedi uma e ele falou que vai dar três Então tá, então tá bom, né? Mas vai lá então, seu merda Chama ela, fala que sua mãe tá chamando ela Pra mim poder ir lá no estúdio Então vai, 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 vai Vou ficar aqui escondido aqui enquanto ela passa Por que você não é que pula, meu Deus? Ô, papinha chuda A minha mãe tá chamando o celular na escola Quem? Minha mãe Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Cara, cara, onde me escondo, onde me escondo, onde me escondo Onde me escondo? Aqui, cara? Aí Não, cara, já sei O quê, o quê? Isso aqui O que que tem isso daí? Pronto, ela vai me ver mais Mas vai, cara, daqui nada a ver Mas como tem que rapidão escalar bem Ai, meu Deus Onde que eu entrei aqui agora? Ai, cara, tá caindo tudo aqui Ai, meu Deus Pronto, eu acho que agora tá muito escondido aqui, cara Não dá pra me ver mais Mas até que a ideia do Thiago foi genial Vou colocar essa coberta aqui em cima de mim E vou ficar escondido aqui Ela só vai achar que tem uma coberta aqui do nada Acho que nem vai perceber nada Porque ela nem repara muito Mas agora o Thiago vai chamar ela de novo Eu vou ficar filmando aqui Enquanto ela vai fazendo as coisas aqui Cara, pra eu chamar ela É mais um lanche Esse vídeo vai me dar muito prejuízo, seu merda Quatro lanches Meu Deus, cara, por quê? Por quê? Deus, por quê? Tá bom, cara, tá bom Depois que eu faço isso daí Acho que ela vem logo Vai, vai, vai Então vai Louen Ó, mas você é uma babaca também, né? Você caiu em mais uma trollagem minha Não tinha ninguém chamando você Ah, você é idiota, hein? Vamos jogar no meu jogo aqui Agora vamos filmar É, lá Ô Thiago, sabe que hora que o Thiago vai jogar aqui? Eu sei lá Vou lá comer pamonha Ih, estranho E o pior é que ele nem gosta de pamonha Mano, eu tô muito escondido aqui Ela não vai saber que eu tô aqui nunca Ai, meu Deus Eu tenho que ficar bem bajado aqui Pra ela não ver que eu tô aqui, mano Ai, que susto, bolacha Que menina boa Onde ela foi, será, mano? Onde ela foi? Vamos lá ver onde ela foi Tá de boa, tá de boa Tá de boa, cara, tá de boa Ela tá aqui não, ela saiu, ela saiu Cara, você sabe onde a minha irmã foi? Vê se tá no meu bolso Ela nem tem o bolso Cara, mas eu tenho que descobrir onde ela foi Pra ela não poder me ver E onde ela foi, será? Onde que eu me vou? Onde que coma da minha vida que eu tô amando? Onde ela tá, tia? Ela deve tá cagando Ela só caga, cara Ela parece um pato cagando Só caga Caga o pato tá muito Caga o pato tá muito Eu não posso ir lá Ela vê que eu tô aqui, molhou Duas horas depois Mano, ela tá no banheiro ainda Mas acho que agora ela acabou Vamos lá por aqui Mano, ela só pensa em comer Ela só pensa em comer Se ela não come Ela bebe alguma coisa Meu Deus Mano, ela quase caiu Ela quase caiu Me dá louca, mano O que que ela tá arrumando? Tia, que hora que você vai chegar? Tô esperando ser aqui até agora Se não chegou ainda Mano, vou passar de novo, cara Vou passar de novo pra ela não me ver mais Mano, ela tá sozinha aqui Ela tá sem saber o que fazer Ela fica andando pela casa inteira Caçando alguma coisa pra ela fazer Cara, não dá pra ela fazer, mano Nossa Eu vou voltar aqui agora pra minha posição Vou me esconder de novo aqui Porque tá muito legal Esse negocinho aqui, cara E tem que esperar ela entrar aqui de novo Aí quando ela entrar Eu vou estar aqui já esperando ela já Aí vamos ver o que vai virar Porque nem eu sei, cara Ela tá Mano, ela é muito louca sozinha, mano Ela faz umas coisas Não dá sem sentido Mas vou esperar aqui Quietinha aqui Vou esperar ela vir pra cá, mano Porque ela não deve ficar muito lá Porque ela vai ter nada pra fazer Aqui pelo menos tem o computador Então acho que já já lá vem Então eu vou ficar escondido aqui E quando ela voltar, cara Eu vou deixar a câmera ligada aqui E quando ela voltar Eu já gravo pra vocês, mano Se ela descobrir que eu tô aqui Eu tô ferrado, mano Mas não vai encontrar ninguém Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma réa pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma réa pra ela Se quiser casar, eu caso Vamos brincar Eu rodo o beco sem viela Mas não encontrei ninguém Quem é que tem a beleza dela Nossa, tia Eu quero que você vai vir Tá demorando muito, velho Vem rápido, seu merda Faz 30 mil horas Já que eu tô aqui Nesse lugar aqui Sem você aqui Ah, não acredito Ela peitou Ela peitou Ela peitou Ah não, Lorena Ah não Ah não Ah não Mano Mano Que menina louca, mano Lorena Os bananinhas Tudo vai ver isso Lorena Mas é normal isso daqui Bananinhas Porque vocês também peidam Não peidam Eu não aguentei Pra vocês terem a noção Eu tive que sair dali Porque eu não aguentei Falei, mano Se eu ficar aqui embaixo Eu vou morrer intoxicado aqui E não vou conseguir gravar o final do vídeo Pra vocês Tive que sair, cara Tive que me revelar Eu ia ficar gravando ela Esperando ela A noite inteira Mas não deu, cara Não deu O que você tem a dizer Pra os bananinhas, Lorena? Gente, me desculpa Não foi isso que vocês viram Ah, é, certeza Não foi, claro Pô, certeza, não Não foi nada, não Por quê? Por quê? Eu quase morri ali Escondido Claro que não Mas deixa que eu ver Você tá aqui, mano É muito tempo que eu tô aqui já Deixa eu ver Você mandei 30 anos Não, você vive nesse Nossa, que vergonha Agora as bananinhas Vai ter mó vergonha de mim Não, na verdade Vai me zoar Vai mesmo Mas não, fala a verdade Eu sou muito zica, mano Eu fiquei gravando ela Sem ela perceber Eu gravei você Na hora que você viu Boas coisas na mesa Você procurando comida Nossa, essa aqui Da hora que eu cheguei É Mano, você só come Você só pensa em comer Tudo que você faz na sua vida é comer Mano, quem se identifica também Que só pensa em comer Vai lá no Instagram dela E comenta lá Você só come Porque é só isso que ela sabe fazer, cara Ela come o dia inteiro Mas literalmente o dia inteiro Mano, comer é muito bom Faz bem pra saúde É, eles perceberam isso E pior que eu fiquei com o resultado ruim no final Porque tudo que ela comeu Eu tive que sentir Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa os comentários que vocês acharam Segue a gente no Instagram, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta se você quer que eu faça mais vídeos desse tipo Mano, e dê sugestão de vídeos também Porque eu vou estar vendo todo mundo E vocês querem uma dica? Com a banana Porque é saudável E você vai namorar mais pra morrer A não ser Que a Lorena peide E você fica com a... A não ser que você grave um vídeo, cara E a Lorena peida E você fica sem saída A não ser se revelar todo Não dá Não, não dá, gente Não dá O pior é que eu acho que todo mundo faz isso também Não é só você Todo mundo deve fazer isso também Eu faço isso, cara Todo mundo faz isso Mas beleza, mano E tchau Uhuuuhu Tchau